Eita que coisa maravilhosa é registrar nessa tarde meu amigo de muita chuva em Limoeiro do Norte dia 3 de março chegou e chegou bonito viu? Haja água na nossa cidade do Vale do Jaguaribe Limoeiro do Norte hoje a chuva hoje veio pesada olha que coisa maravilhosa registrar tanta chuva na nossa cidade registrar a nossa região jaguaribana debaixo de chuva e o céu está aqui ó completo de nuvens escuras provavelmente hoje a tarde vai ser toda debaixo de chuva pelo que eu estou observando que a gente está registrando e vendo é muita chuva em Limoeiro do Norte nosso Vale do Jaguaribe banhado pelas chuvas mandada do céu ô glória a Deus temos que agradecer hoje nós somos gratos por esse Deus maravilhoso mandar chuva para nossa região e nosso Bate do Jaguaribe tem recebido notícias e visto vídeos gravados pela internet de que a região do estado do Ceará está assim todas as cidades do Vale do Jaguaribe do Ceará está chovendo e a nossa esperança é que volte a chover com intensidade forte nesse mês de março né abril e passar aí o período de inverno com muita chuva e que o açude castanhão para esse ano 2023 ele possa receber a quantidade de chuva bem maior de que no ano de 2022 ô coisa boa registrar a cidade de Limoeiro do Norte debaixo de chuva tarde abençoada dia 3 de março registrando assim esse momento em Limoeiro do Norte com muita chuva chuva hoje tranquila não foi daquele jeito que aconteceu no passado né de muitas chuvas no ano passado as chuvas vieram com muitos ventos esse ano está diferente custou a chegar veio chover bem agora não vem de março mas as chuvas estão bem tranquilas não está naquele período que estava com aqueles ventos chuva boa chuva grossa e nós já estamos registrando aqui ó a minha rua alagada olha como é que está aqui a quantidade de água que temos aqui na nossa rua e é porque é rua de calçamento e está escorrendo muita água na região aqui desta rua uma tarde nós estamos vendo que a chuva está sendo muito boa e hoje o que se espera que a tarde seja assim com muita chuva porque o céu está coberto e a coisa está ficando muito mais bacana do que a gente esperava é chuva em Limoeiro do Norte é vaga do Jaguaribe haja água mandada por Deus oh glória a Deus vou deixar essa informação para vocês que Limoeiro do Norte hoje dia 3 de março de 2023 está debaixo de muita chuva e muita água está aí na nossa cidade de Limoeiro do Norte fica com Deus se inscreve no canal continua assistindo os vídeos porque aqui nós vamos trazer notícias sobre chuva na região no Vale do Jaguaribe e informações do Açú de Castanhão aqui do Estado do Ceará fico ligado tchau tchau meu povo de Deus tchau 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 Obrigado.